Bom, a gente vai iniciar nossa aula de hoje reforçando o assunto citoplasma das células, tá? Lembrando que a gente já falou sobre isso, tá? Em organelas citoplasmáticas. Agora a gente vai focar mais nas organelas, tá? A gente vai citar algumas e vai falar um pouquinho mais sobre elas, ok? Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade serão a origem da vida e biologia celular, das origens aos dias atuais, tá? A química da vida, a introdução à citologia, os envoltórios celulares e o citoplasma das células, tá? Esses serão os assuntos que irão cair no nosso teste da segunda unidade. Bom, o assunto de hoje, como eu tinha dito, mencionado logo no início, o citoplasma e suas organelas. Focando bem nas organelas que pertencem aos citoplasmas. Bom, começando pelo retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático, ele preenche grande parte do citoplasma das células eucarionte e é composto por uma vasta rede de bolsas e tubos membranosos, tá? Ele pode aparecer de duas maneiras. O retículo endoplasmático granular, o engastoplasma. O retículo endoplasmático não-granuloso, que é o retículo endoplasmático liso, tá? Então, a gente vai abordar, vai falar um pouquinho sobre cada um desses dois. Bom, o retículo endoplasmático é granuloso. Recebe esse nome, pois apresenta ribossomos aderidos à superfície, tá? Ele age na fabricação e transporta e transporte de algumas proteínas celulares, através do citoplasma. Essas proteínas, que são fabricadas no interior do retículo granuloso, já têm destino definido, tá? Algumas são destinadas à exportação, quer dizer que serão colocadas para fora da célula e atuarão fora dela, tá? Outras irão compor as membranas celulares. Também as proteínas, que serão enzimas lisossômicas, responsáveis pela digestão intracelular. Bom, as proteínas que costumam agir no citossol e no núcleo são produzidas através dos ribossomos livres. Isto é, esses ribossomos, eles não estão aderidos às membranas do retículo. Bom, sobre o retículo endoplasmático não-granuloso, tá? O retículo endoplasmático, ele recebe esse nome porque não contém ribossomos aderidos. Ele tem como função realizar a síntese de ácido graxo, de fosfolipídios e de esteroides. O retículo endoplasmático liso ocorre em substâncias nas células, ocorre em abundâncias, na verdade, nas células do fígado, tá? Apesar de não estar presente dessa forma na maioria das células, tá? Nesse tipo de retículo, que a gente está tratando aqui agora, há certas enzimas que modificam as moléculas de algumas substâncias tóxicas, como álcoois, pesticidas e outras drogas. Essas enzimas, elas desativam a reação das toxinas, facilitando que sejam expulsas do corpo, tá? Células musculares apresentam bolsas do retículo endoplasmático não-granuloso, tá? Focadas no armazenamento de íons de cálcio, que participam do processo de contração muscular, ok? Já o complexo de Golgi, né, várias das proteínas fabricadas pelos ribossamos do retículo-granuloso são transportadas, tá, para o complexo de Golgi, tá? Essa organela do citoplasma é composta por 6 a 20 bolsas membranosas achatadas, chamadas de cisternas, sobrepostas umas às outras. O transporte das proteínas é fabricado no retículo-granuloso até as cisternas do complexo golginiense e acontece através de vesículas de transição, que desprendem do retículo e acoplam as membranas das cisternas, tá? Nas cisternas, essas proteínas serão devidamente preparadas para serem enviadas para as regiões extracelulares, onde serão devidamente processadas. Nelas, as proteínas são modificadas, separadas e empacotadas para darem continuidade ao processo. Diversas substâncias que atravessam o complexo golginiense não voltam mais para a célula. Elas irão atuar em várias partes do corpo do organismo multicelular. Não são apenas as enzimas que sofrem a ação dessa organela. Outras substâncias de origem proteica, como hormônio e muco, também participam desse secretamento, tá? Através do complexo de golginiense. Os processos responsáveis pela produção e eliminação dessas substâncias recebem o nome de secreção celular. É importante ressaltar, tá gente, que o complexo golginiense também desempenha uma função crucial no desenvolvimento do espermatozoide. Ele dá origem ao acrossomo, uma grande vesícula que está localizada no topo da cabeça do gameta, que serve para perfurar as membranas do ovo durante a fecundação, ok? Bom, os lisossomos são organelas basicamente bolsas membranosas, tá? Cheias de enzimas digestivas com a capacidade de digerir grande variedade de substâncias orgânicas. Em apenas uma célula animal, existem centenas de lisossomos e cada um deles possui mais de 80 tipos de enzimas. A produção de lisossomos acontece por meio de bolsas que se desprende do complexo golginiense. Logo após, se desprende e já podem ser chamados de lisossomos primários, tá? Por não terem ainda começado a sua função de digestão intracelular. No momento em que se funde com fagossomos e pinossomos, eles iniciam o processo de digestão e passam a ser conhecido como lisossomos secundários ou vacúolos digestórios, que é como a gente mais conhece. Durante o processo digestivo intracelular, as enzimas lisossômicas, elas agem sobre as substâncias específicas, reduzindo as moléculas menores, tá? Esta, por sua vez, tem a capacidade de passar pela membrana do vacúolo digestório e entrar numa situação onde servirá como matéria-prima ou fonte de energia para os processos celulares. Bom, os lisossomos, eles apresentam duas funções digestivas, tá? Diferentes. A primeira função é chamada de heterofágica e acontece quando o material capturado no exterior da célula é digerido. Já a segunda se refere à digestão das partes desgastadas, da própria célula, recebendo o nome de autofágica, tá? Já os peroxossomos são estruturas membranosas presentes no citoplasma, tá? Da célula animal e de diversas células vegetais. A característica mais marcante dessa organela são as presenças de vários tipos de oxidase. Quer dizer, enzimas que oxidam substâncias orgânicas, utilizando gás e oxigênio no processo de fabricação, no processo que fabrica peróxido de hidrogênio como subproduto. A oxidação de ácidos gás pode ser considerada a principal função do peroxossomo. Esses ácidos, eles serão utilizados, né? Para sintetizar o colesterol e outros componentes. Importante, além de agir como matéria-prima no processo de respiração celular e para gerar também energia, ok? A gente vai falar agora também sobre as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, tá? As estruturas conhecidas como mitocôndrias, na verdade, possuem um formato alongado, como mostra a imagem, tipo de um bastonete e estão presentes em praticamente todas as células eucariontes. Sua função é realizar o processo de respiração celular no seu interior, sendo essa a principal forma dos seres vivos obterem energia. Duas membranas lipoproteicas servem como revestimento da mitocôndria. O envoltório externo é feito de uma membrana lisa e igual às demais, enquanto a parte interna é composta por uma membrana diferenciada com dobras e pregas chamadas de cristas mitocondriais. Observem a imagem, tá? Que vocês irão entender melhor. A mitocôndria é preenchida em seu interior por uma substância viscosa, conhecida como matriz mitocondrial, possuindo DNA e RNA, além de várias enzimas e ribossomos, tá? Este, por sua vez, possui uma dimensão menor que os ribossomos citoplasmáticos, sendo parecidos, mas com os ribossomos celular procariontes. Bom, entrando nos plastos, tá? Compõe um grupo de organelas citoplasmáticas que aparecem somente em células de plantas e de algas. Existem três tipos básicos de plastos. Leucoplastos, que é incolôs, cromoplastos, que é amarelo ou vermelho, e cloroplastos, que são verdes, tá? O leucoplastos, ele possui a função de armazenar amido e estão presentes em certas raízes e caules tuberosos, tá? Já o cromoplastos tem o propósito de aumentar a coloração de certos frutos, flores, raízes e folhas que possuem um tom amarelado ou avermelhado no outono. A sua função para as plantas não é bem conhecida, tá? E por fim, o cloroplastos costumam aparecer em células das regiões mais iluminadas dos vegetais. Sua função é realizar o processo de fotossíntese. Essa organela será abordada mais detalhadamente, tá? Adiante, pequenas bolsas em colores, os proplastos são responsáveis em originar os plastos e ainda durante a fase embrionária das plantas, tá? A autoduplicação é uma capacidade tanto dos proplastos quanto dos plastos, tá? Além dessa característica, um tipo de plástico também consegue facilmente se transformar em qualquer outro. Isso quer dizer que cloroplastos podem se tornar leucoplastos e vice-versa, sendo que ambos também podem se transformar em cromoplastos, ok? Cloroplastos possuem forma e tamanho diferentes dependendo do organismo e da célula em que estão inseridos. Em células de algumas algas e briófitas, existe somente um ou poucos cloroplastos de grande proporção e estrutura singular. Outras espécies de algas e plantas possuem cloroplastos menores e mais numerosos no citoplasma ou citossol. As células de cada folha de uma planta costumam conter cerca de 40 a 50 cloroplastos, tá? Uma característica típica dos cloroplastos é o seu formato parecido com uma letilha alongada. A maior parte dessas organelas são compostas de duas membranas lipoproteicas, que revestem a estrutura. Existe também um complexo membranoso interno constituído por pequenas bolsas discoidais, achatadas, empilhadas e interligadas, conhecidas como tiracoides, tá? Bom, o citoesqueleto pode ser definido como um complexo sistema de estruturas intracelulares compostas por tubos e filamentos proteicos de espessura muito fina. Um fato marcante que você deveria saber sobre o citoesqueleto é que somente as células eucariontes possuem essa estrutura. Tá? E agora a gente vai ver, tá? As principais funções do citoesqueleto. Número 1. Definir o formato da célula e estruturar a sua organização interna. 2. Permitir que a célula se junte a outras células e as superfícies extracelulares. 3. Possibilitar a circulação de materiais dentro da célula, tá? Além dessas três funções que foram enumeradas, o citoesqueleto também ajuda na movimentação da célula eucarionte, tá? Os quatro tipos de deslocamento que esse tipo de célula pode realizar são o movimento ameibóide, a contração muscular, a movimentação dos cromossomos no movimento da divisão celular e os movimentos dos cílios e flagelos. Aqui a gente tem uma sequência de atividades, tá? Exercícios para fixar melhor o conteúdo apresentado. E aí E aí E aí Obrigado.